Quatro sacolas de plástico é o que corresponde à quantidade de plástico que tem em um absorvente. Agora, o que que tu acha que causa na nossa saúde ter tanto plástico em contato com a nossa mucosa vaginal pelo menos cinco dias no período de 28? Eu sou a Janine da Caule Ecológicos, distribuidora de produtos de higiene, beleza, limpeza, ecológicos e lixo zero. E, infelizmente, cada vez mais mulheres têm e terão alergia à absorvente. Em primeiro lugar, porque antes não se tinha absorvente de plástico. Os absorventes eram paninhos de tecido, de algodão em geral, e com muito menos agrotóxicos, inclusive, do que hoje em dia, com tantos agrotóxicos liberados nos últimos dois anos. O nosso corpo tem uma capacidade definida de aguentar alguns ingredientes tóxicos. Os ingredientes químicos sintéticos, eles não são metabolizados pelo nosso organismo e nem biodegradados na natureza, porque eles têm cerca de 100 anos. Então, a natureza ainda não sabe dialogar e digerir esses ingredientes. Então, a gente vai encher esse copinho, essa tolerância que a gente tem de ingredientes químicos sintéticos, mais rápido ou menos rápido. Eu, por exemplo, tenho 41 anos. Então, eu não usei fraldas descartáveis, porque quando eu nasci não era tão comum fraldas descartáveis. Eu usei fraldas de algodão. Minha mãe usou em mim fraldas de algodão. Então, meu copinho não foi preenchido com essa carga tóxica de quando eu nasci. Porque uma criança, um bebê que usa fralda por cerca de dois anos, ela vai ficar cerca de 8.760 horas com plástico na sua região genital. Imagina uma menina que tem a mucosa vaginal. Então, ela vai estar absorvendo por todo esse tempo, todos esses ingredientes químicos sintéticos que estão na fralda e que são muito parecidos com os absorventes. Então, quando a gente chega no momento de usar absorvente com 12, 13 anos, não é a primeira vez que o nosso corpo está absorvendo, está em contato com esses ingredientes químicos sintéticos. Já é a segunda vez. Então, acumula ainda mais. Então, as chances de transbordar essa quantidade que a gente tem capacidade de tolerar os ingredientes químicos sintéticos já vai estar mais perto de transbordar. E vocês já devem ter percebido que cada vez nascem mais bebês com alergias, com alergia de contato. E como que esses bebês já estão nascendo com essa tolerância transbordando? Porque eu, como mulher, eu estou acumulando no meu organismo todos os ingredientes que eu estou absorvendo quando eu passo um creme, quando eu uso um shampoo, quando eu sinto um perfume, quando eu passo um perfume. Então, quando eu for gestar o meu bebê, ele já vai ter em contato com toda essa carga tóxica. E durante a gestação, dependendo do que eu for usando durante a gestação, ele ainda vai receber toda essa carga tóxica. A placenta serve para proteger o bebê de qualquer coisa que não deveria estar em contato com ele. A questão é que a placenta não sabe identificar os ingredientes químicos sintéticos. Porque, como eu falei, é algo muito novo para a natureza. A natureza, nós, a natureza, tudo tem milhões, bilhões de anos. E agora, quando chegar alguma coisa que tem apenas um século, em torno de um século, o nosso organismo ainda não sabe definir, identificar o que precisa ser filtrado. Então, o que não pode entrar em contato com o bebê. Então, é por isso que se tem um termo muito triste, mas que é verdade, que os bebês já estão nascendo pré-poluídos. Eu já li algumas matérias falando da responsabilidade da celulose, do branqueamento da celulose que se usa nos absorventes. Mas a maior parte dos absorventes que eu pesquiso de fato, e não um post falando sobre eles, um artigo falando sobre eles, no rótulo aparece praticamente só plástico. Porque o plástico é um nome comum para vários ingredientes que estão dentro dessa categoria. Então, tem um post que a gente colocou no blog da Kauly, que eu mostro a imagem que tem num site de uma empresa de absorventes, que é Always. E que eles colocam cada camada como é feita, de qual material é feito. Então, a primeira camada, que é a que fica em contato com a nossa mucosa, é feita de... Camadas superiores, são feitas de fibras sintéticas semelhantes às usadas em roupas íntimas. Depende da roupa íntima que você usa, né? Tipo, eu uso calcinha de algodão orgânico. Mas o que será que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar, ah, o absorvente é tranquilo porque a calcinha também é sintética e feita desse mesmo material? Ou será que a gente tem que se desfazer desses absorventes e, inclusive, dessas calcinhas sintéticas? Mas a parte que ainda mais me revolta é que o absorvente interno também é feito de plástico. Pois é, ele é feito de uma fibra, de fios de plástico. Por isso, assim como a roupa é feita de fio sintético, mas de plástico. Eu acreditava que, pelo menos, o absorvente interno era feito de algodão. Mas não. Que fosse feito de algodão, com agrotóxico, não fosse orgânico, mas é algodão. Que fosse feito com alguns outros ingredientes para perfumar, enfim, mas é algodão. Mas não, não é algodão. É plástico mesmo. Então, a gente coloca dentro da gente, por cerca de 5 dias, no período de 28, mais ou menos, plástico. E daí, como que a gente não vai ter alergia? Como? Um adendo para as mulheres que estão amamentando. Imagina, eu estou grávida, recebi meu bebê e agora estou amamentando. E o meu ciclo menstrual volta, começa a voltar, nos primeiros dias ainda mais. E eu estou usando um absorvente de plástico. E que, inclusive, não tem nenhum cuidado em relação a não ter bisfenol. Então, eu me preocupo em comprar uma mamadeira, para daqui a uns tempos usar, sem o bisfenol A ou BPA. Mas, ao mesmo tempo que eu estou amamentando meu bebê, eu estou colocando BPA dentro do meu organismo. Então, se a gente está com alergia absorvente, é bom a gente agradecer a essa alergia. Porque essa alergia é um sinal vermelho que o nosso corpo nos está dando, para a gente perceber que algo está muito errado. Com essas informações, acho que fica bem explícito que a alergia é o de menos que está acontecendo com o teu organismo, com o teu corpo. Porque infertilidade, câncer, várias doenças relacionadas ao nosso sistema reprodutivo. Isso está acontecendo em função do resultado da gente usar absorvente sintético por tanto tempo na nossa vida. Dependendo da nossa idade, começando lá com as fraldas descartáveis. Tem um vídeo em que eu falo da minha experiência com coletora menstrual, com calcinha absorvente, com absorvente de pano. Então, tem uma longa trajetória com essas opções e que podem te ajudar nessa transição. Espero que realmente te faça fazer a transição, essas informações. Então, se gostou do vídeo, dá um like. Por favor, passe para outras mulheres, porque essa informação é muito rara de ser encontrada. E se a gente não se informar pessoalmente e coletivamente, essas informações não chegam. E cada vez mais mulheres estarão adoecendo. Ah, e assina o canal se esses temas de saúde pessoal, coletivo e ambiental te interessam. E até o próximo.